Sra. Presidente, Sra. Presidente Executivo, Sras. e Srs. Deputados, começo por expressar, em nome do Partido Socialista, felicitações pelos parceiros favoráveis do Ministério da Educação para a requalificação da Escola Secundária Professor José Lucas em Lina Velha e para a Escola Secundária de São Julião da Barra em Oeiras. Esperemos que também esteja para breve a aprovação da proposta de requalificação da Escola Secundária Quilino Ribeiro em Porto Salvo. Saliente que se verifica em andamento vários projetos sociais, científicos e culturais em todos os agrupamentos de escolas com o apoio da Câmara Municipal da Oeiras. O contributo da ciência para a sociedade é inquestionável. Possibilita avanços em áreas tão importantes como a da saúde, da alimentação, das energias renováveis, do ambiente, entre tantas outras. Valorizamos a promoção que é feita pelo Município na continuidade do programa Ciência Aberta a Oeiras. Apesar de todos os desafios pós-pandemia que o ensino em Portugal enfrenta e para os quais já foram criados mecanismos, deparamos-nos agora com o enorme desafio da integração de migrantes, em especial daqueles que se viram obrigados a fugir do seu país face à invasão do seu território pelo Exército da Federação Russa. Senhora Presidente, para qualquer um de nós, o mais importante neste momento é garantir o acolhimento a quem abandona um país fugindo da guerra, das suas atrocidades e até da morte. Tenho especial preocupação com o bem-estar físico e emocional. Pelo que questionamos o Executivo, que medidas foram tomadas no âmbito do ensino e da promoção da saúde mental para apoiar os estudantes que o nosso Conselho acolheu? Isso.